Alma não tem cor Porque eu sou branco Alma não tem cor Porque eu sou melho Branco negão Branco negão Branco negão Percebam que a alma não tem cor Ela é bonita, ela é muito color Percebam que a alma não tem cor 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 A alma não tem cor A alma não tem cor Percebam que a alma não tem cor 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 Percebam que a alma não tem cor